Três cães estão sendo treinados para essa missão especial, que é a ajuda à polícia no combate ao tráfico de drogas e armas, só que no Rio de Janeiro. E durante o treinamento, um desses animais já mostrou que está pronto para o trabalho, viu? Muito ágil. Ele levou apenas oito segundos para encontrar a droga. Venena, Azul e Baden são cães farejadores das raças pastor alemão e belga de Malinois. Os animais, ainda filhotes, se uniram a outros quatro cães experientes da tropa. Desde os três meses de vida, já começam a ser treinados para obedecer a ordem dos agentes e memorizar os odores de armas, drogas e munição. A preparação é pesada. Todo dia tem condicionamento físico e treinamento de faro. O exercício por aqui é localizar drogas dentro desse carro escuro. O agente dá o sinal da busca. Tudo o que o cão quer é ser recompensado. Para isso, terá que mostrar serviço. Em apenas oito segundos, Baden sinaliza para a possibilidade de ter material suspeito no tanque de combustível. Aqui nós localizamos uma pequena porção, o que nós chamamos de cannabis sativa, mais conhecido como maconha. Só esse ano, o grupo de operações com cães da PRF apreendeu mais de quatro toneladas de drogas e quase 50 pistolas nas rodovias do estado. 47 dessas armas estavam escondidas debaixo do banco traseiro de um carro. O trabalho contou com a ajuda de dois cães veteranos. Bud e Stella nasceram no canil da PRF e são irmãos. Os novos combatentes ainda serão levados para a pista para se acostumarem com o barulho do trânsito, da estrada e das pessoas. Enquanto isso, vão estreitando a relação de confiança com os colegas de trabalho. Obrigado.